Como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar, é só diversão Uma baleia a cantarolar, a música que dá o tom Estão apaixonados Apaixonados? Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci Eu te amo com todo o meu ser Quer ser a minha esposa? Antes de saber, mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança Brincando de boneco e sem querer querer Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Papai bobão É Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Peraí! Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando! Eu tenho um Deus que cuida de mim Em cada detalhe Eu tenho um Deus que já fez em mim O seu milagre Ela é perfeita Livro lindo que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada Ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu possa imaginar Deus está cuidando de mim Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Os detalhes cuidam de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Eu estarei com você em todos os espaços que der Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tenho a roupinha Que você vestiu De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Eu prometo Pode contar comigo sempre É a nossa família Com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Ah, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos Te vi crescer Meu pendacinho de céu Eu vejo Deus em você Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez É que esse lance de ser mãe é novidade Vou virar craque Já, já Tem brinquedo esclareado pela casa toda Ai, sim, não Sem pai dá muito trabalho Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Eu te amo, pai Nossa vida já não é a mesma Tem um brinquedo de gente correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que... Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser melhor de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda e não ser uma princesa Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa que tem Mais flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Que a vida é boa com você Obrigado.